Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. A ideia da palestra de hoje é conversar um pouco sobre segurança. Na primeira parte da palestra eu vou explicar um pouco sobre por que segurança falha. Quais são os desafios para definir que alguma coisa é explorável, que alguma coisa tem um problema de segurança. Como funciona o pensamento sobre isso. E vocês vão, espero, conseguir entender um pouco do porquê é tão difícil corrigir. E depois eu vou tentar encaixar esse pensamento em como eu apliquei isso em uma pesquisa. E como essa pesquisa tem evoluído e etc. E alguns dos resultados dessa pesquisa prática. Então só para falar rapidamente, eu não estou aqui representando a empresa que eu trabalho. Então se eu fizer uma piada sem graça, se eu falar alguma coisa errada, culpe a mim, não a empresa. Na apresentação eu tento utilizar algumas definições. Essas definições que eu vou apresentar são pragmáticas. Elas não são definições formais ou matemáticas ou acadêmicas. Então se você achar que a definição não está exatamente correta, confie um pouco em mim, porque tem um motivo desse pragmatismo e acho que vai facilitar um pouco a discussão em algumas das coisas. E durante a apresentação eu vou ter alguns slides que vão estar em português, alguns que vão estar em inglês. Desculpem por isso, na verdade eu comecei a adicionar conteúdo adicional e depois acabei não parando para traduzir. Então eu espero que no final valha a pena o conteúdo adicional mais do que a tradução. Essa palestra, ela conta com pensamentos de diversas pessoas da área, tá? Desde Sergey Bratos, Meredith, Len Sassman, que acabou falecendo, James Oakley, Paxton, Shigeron. Todos esses pensamentos, na verdade, eu tentei compilar na minha visão e na minha interpretação dos problemas em segurança da informação. E especificamente a pesquisa que eu vou mencionar no final, foi realizada com Shigeron, que hoje é um pesquisador sênior na Amazon. Então, como eu disse, né? Dividido em três partes, tá? Na verdade, a primeira parte é o que são exploits primitivas e máquinas bizarras ou weird machines. Vou tentar explicar esse conceito, que é o entendimento da exploração de software. Depois, na parte dois, eu vou falar um pouco sobre como esse conceito pode ser aplicado em um determinado problema. Esse problema eu discuti com certa profundidade no ano passado aqui na Roadsec. Então, na verdade, eu só vou fazer uma recapitulação do que eu discuti no ano passado nessa pesquisa. E aí, vou mostrar a terceira parte do que é o novo nessa pesquisa, que é uma coisa que acabou detonando o conceito de criptografia de memória em sistemas computacionais. E vai fazer muita gente voltar aí para o caderninho e tentar fazer uma arquitetura que funcione, tá? Então, vou tentar mostrar um pouco sobre isso. Em resumo, né? O que é importante entender é que, assim, exploração de software deixou de ser genérica. Antigamente, né? A gente via muito regras gerais de como explorar uma determinada vulnerabilidade. É por isso que um monte de gente, de fato, escrevia exploits, né? Eu acho que é muito comum aqui, para quem está na área técnica, conversar com aqueles gestores que vieram da área técnica, e o gestor te falar, ah, mas no meu tempo eu escrevia os meus exploitzinhos. Em geral, é verdade. Só que aquele tempo era realmente muito mais fácil. Eu vou tentar mostrar que acabou isso de exploits genéricos, regras gerais, para explorar uma determinada coisa, e tudo virou específico. É o cenário específico, é o cenário contra aquele alvo, naquele momento, para aquela vulnerabilidade, que não necessariamente se aplica para o próximo alvo, num outro momento, uma outra vulnerabilidade. Eu vou tentar explicar um pouco do porquê isso. As primitivas de exploração, elas são diferentes nos contextos diferentes. Então, eu vou tentar mostrar uma forma de pensar numa vulnerabilidade, em termos das primitivas que essa vulnerabilidade expõe para um atacante. Vocês vão perceber que é uma forma interessante de olhar para o problema, porque ao invés de você olhar para um bug e tentar pensar o que você consegue fazer com o bug, em termos de, ah, eu vou ganhar acesso à máquina, eu vou conseguir lançar o calque naquela máquina, a gente vai olhar para o bug e pensar, ah, esse bug me permite ler a memória nesse determinado momento. Então, isso é uma primitiva, é uma coisa que você tem. Você vai procurar um próximo bug, que vai tentar te dar uma escrita em um determinado momento. Em algumas vezes, você vai olhar que se você tem a escrita em um determinado momento, você consegue forçar ter leitura num outro momento também. E essa combinação dessas primitivas é o que faz um exploit moderno. Então, eu vou tentar mostrar um pouco disso antes de entrar e mostrar um caso. Uma coisa interessante, que hoje tem muito mais coisas que são computadas, ou seja, coisas que são processadas, do que o software originalmente escrito pensa. Esse é o grande problema. Na verdade, nós temos uma complexidade tão grande nos computadores modernos, que existem tantas coisas que são assumptions, que é uma camada, imagina que a outra fez uma determinada coisa, que quando uma dessas assumptions falha, tudo começa a falhar. E é isso que a gente tem que explorar como um atacante. E já para deixar claro, eu sempre olho na perspectiva do atacante, porque eu não acho que é possível se defender se você não consegue entender a perspectiva do atacante. Então, assim, vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou focando aqui, como as classes de bugs são gigantescas, existem toda essa nova série de bugs web, web-based, que são extremamente interessantes e muito práticos para invasões reais, eu particularmente não me interesso por esse assunto. Então, eu vou falar de bugs aqui de low level, que são corrupções de memória, que basicamente a ideia é o quê? Se você tiver um determinado endereço de memória, onde uma leitura a esse endereço, ou uma escrita nesse endereço é realizado, fora do que era esperado, isso é um bug que para mim é interessante. É esse o tipo de bug que eu vou estar tentando focar aqui. Alguns tipos de bug, que a gente chama como memory corruption, são, por exemplo, memory disclosure, você pode dizer que é uma subclasse de memory corruption, uma leitura não intencionada de um determinado endereço de memória, vários outros, os famosos stack overflows e buffer overflows, obviamente, também fazem parte dessas classes de bugs. Como eu mencionei, quando a gente olha para os bugs, pensa assim, o que é possível fazer com um bug em um software? Então, lembrando que a gente está falando de bugs de corrupção de memória. A ideia é o quê? É, pensa que o seu atacante, ele tem uma união de todos os poderes, de todas as características que podem ser feitas. Ou seja, pensa que um bug, ele pode ser trigado, ele pode ser acionado ou ativado em algumas condições. Qualquer bug, imagina que você tem um programa, por exemplo, um web server, você está lançando uma conexão para uma página web, você manda uma URL que é muito grande, e o web server não consegue processar e triga um overflow. Certo? Qualquer tipo de bug, no final, ele tem um trigger dele, que é o que aciona o problema no software que está sendo explorado. Eu estou falando software, mas, obviamente, para o hardware também se aplica. Mas, quando um bug, ele pode ser trigado, por exemplo, para endereços arbitrários, ou seja, o atacante controla quais os endereços em que o bug pode trigar. Então, por exemplo, vamos imaginar que o bug dá uma permissão de leitura. Ele pode ler qualquer endereço na memória, ou é um endereço específico, que o atacante não controla. Essa é uma grande diferença, que várias vezes as pessoas esquecem quando elas estão discutindo. Esse endereço de memória, ele é só do software em si que você trigou o bug, ou esse software tem um nível de privilégio tão alto, que você consegue ler qualquer coisa na memória física. Isso é um outro tipo de bug. É uma outra característica que a primitiva está te dando, apesar de continuar sendo, por exemplo, só uma leitura. Então, se é para endereços arbitrários, é um. O conteúdo é arbitrário. Então, por exemplo, você tem um overflow, você consegue sobrescrever um determinado endereço de memória. Você controla o valor que você sobrescreve aquele endereço? Então, a primeira pergunta foi, você controla o endereço em si? A segunda é, você controla o valor que você vai colocar lá? Porque tem vulnerabilidades que não te dão esse poder. Na verdade, a gente vai discutir aqui, no caso que eu vou mostrar, a gente não tem o poder de controlar o valor final que é sobrescrito. Apesar da gente ter o valor, poder controlar qualquer local a ser sobrescrito. E eu vou mostrar que em determinados cenários, isso é mais do que suficiente, em outros cenários, talvez não. Ou seja, nem toda vulnerabilidade, nem todo bug no software, de fato, pode ser explorado. E isso é que é uma coisa que é importante, porque eu vejo nas discussões atuais, que as pessoas simplesmente falam, ah, teve uma vulnerabilidade, e assumem que tudo é explorado, tudo é bypassável. Não é assim. Na vida real, as coisas são um pouco mais complicadas. A terceira pergunta que a gente tem que fazer é, qual é a operação que é realizada? Então, percebam que, às vezes, você controla o conteúdo que vai ser colocado, você controla o local onde vai ser colocado, mas existe uma operação para colocar aquele conteúdo lá, e essa operação você nem sempre controla. Então, por exemplo, vamos imaginar que existe uma operação de incremento em uma determinada área de memória. Então, você controla o local, só que você não controla a operação em si. Então, ela vai sempre incrementar um determinado valor de memória. Vocês sabiam que isso é uma condição que, geralmente, é explorável? Mesmo que o software, ele simplesmente dê para o atacante somente a possibilidade de incrementar um by um. Literalmente, é um ink do registrador, e o registrador está apontando para algum local de memória. Mesmo que você só tenha isso, muitas vezes é suficiente para você explorar a vulnerabilidade. Você faz com que o incremento aconteça múltiplas vezes, em algum momento você tem o que a gente chama de um counter overflow, esse counter vira zero, esse contador virou zero, em algum momento o sistema vai, literalmente, dar um free nesse counter, mas ainda existe um ponteiro válido. Então, esse counter overflow se transforma num use after free. Então, você percebe que você deu uma primitiva para o atacante, o atacante vai abusando dessa primitiva, porque o software continua executando, até que ele se transforma numa coisa mais útil para ele. E, assim, os exemplos são variados. Eu dei uma forma de fazer isso, as formas são variadas. Então, é importante saber se a operação arbitrária também é controlada. Você pode trigar o bug um número arbitrário de vezes? Então, existem alguns bugs que, quando você triga o bug, literalmente corrompe tanto o estado que não tem como você trigar de novo o bug. Outros bugs você consegue fazer várias vezes. Então, por exemplo, esse bug do Ink que eu mencionei. Se você conseguir fazer várias vezes, você consegue fazer esse counter overflow. Algumas vezes você não vai conseguir fazer várias vezes, só vai conseguir incrementar uma única vez. Pode ser que o bug nem sequer seja explorado nesse caso. Então, é uma pergunta importante também de ser feita. E, em qual momento você consegue trigar esse bug? Percebam que, em geral, quando as pessoas falam sobre as vulnerabilidades, elas esquecem que o software tem um comportamento que é o definido pelo software. Então, por exemplo, se é um servidor web, você consegue, em alguns momentos, interagir com o servidor web, mas tem coisas que o servidor web está fazendo que é fora do controle. Então, você não consegue controlar o timing nesse caso. Em algumas coisas você consegue. Dependendo do bug, o controle é maior. Dependendo do bug, o controle é menor. Mas isso também é uma das perguntas que são necessárias para você conseguir definir se uma coisa é explorável ou não. Qual que é o segredo? É olhar os cinco itens e saber quais deles você tem. E aí pensar naquela problemática que você está olhando, naquele exato programa que você está olhando, se esses cinco itens são suficientes para controlar aquele momento. Em geral, quanto mais itens você tiver, mais itens você consegue criar. Percebe que o programa agora já não é mais o bug original. Então, por exemplo, imagina que o programa tem um Stack Overflow clássico, só que você não consegue sobrescrever o endereço de retorno, mas você consegue sobrescrever um ponteiro. Qualquer operação agora que for feita sobre aquele ponteiro, você consegue controlar o destino dessa operação, porque você controla o ponteiro. Então, você consegue ir de uma coisa e migrando para outra e ir estendendo o seu controle, até que, de fato, você consegue o controle total da execução do programa, que é basicamente executar o seu código arbitrário ou executar o código que já existe no programa numa determinada ordem que te é conveniente, que seria o famoso ROP. É isso que a gente quer. No final, existem dois tipos de consequências para um bug que é explorado, portanto, uma vulnerabilidade sendo explorada. Um abuso de privilégio, ou seja, você usa o programa, os poderes que esse programa tem, para fazer uma coisa que o programa não fazia originalmente. Então, sei lá, o programa é um programa que, originalmente, só deveria te mostrar o seu salário, porque existe um bug no programa, agora, além de mostrar o salário, ele tem uma nova feature, que é atualizar o seu salário para o valor que você quiser. É uma feature que você colocou lá no programa, graças ao bug, certo? Automaticamente, você teve um abuso do privilégio do programa, porque o programa tinha privilégio para atualizar o salário, ele só não usava. E o outro é a escalação de privilégio, que é, literalmente, você tem um programa e esse programa quer migrar para outro, ou seja, para um que tem um poder ainda maior. Então, você não está só abusando os privilégios que esse software tinha, mas o software não usava, você está, literalmente, ganhando privilégios novos, que são os dois grandes objetivos aí. No final, o atacante quer fazer uma coisa que o sistema não quer, certo? Isso é o resultado final. Daí, vocês vão falar assim para mim, tudo bem, mas existem N prevenções, existem N mecanismos aí que vão sendo incorporados nos sistemas para ajudar a mitigar a vulnerabilidade. Então, se vocês olharem, por exemplo, a Intel recentemente anunciou uma tecnologia chamada CET, que é uma ideia de criar control flow e o hardware vai te ajudar a garantir que desvios de fluxo são apenas para locais originalmente previstos, enfim. Mas a verdade é que, dependendo da quantidade de primitivas que você tem, no fim, o computador tem que computar. Vocês concordam? O objetivo de um programa rodando em um computador é receber dados, fazer uma computação com os dados e gerar uma saída. Dependendo da quantidade de primitivas, da quantidade de controles sobre essa computação que o atacante tem, o atacante sempre vai conseguir uma forma de controlar. Então, isso daí é um dos pontos da discussão. E vocês percebam que eu foquei muito no software, mas o hardware, a gente nem sequer tem grandes ideias do quão ruim é. Porque ainda são poucos pesquisadores que estão, de fato, indo para as camadas ainda mais baixas da stack. A gente ainda está falando aqui, por exemplo, muito de software. Beleza. Então, o que é insegurança? Porque até agora está legal, está interessante, mas o que é insegurança em si? Algumas pessoas falam que a confiança de um sistema computacional é sobre o que o sistema pode e não pode computar. Então, a ideia é assim. Se você tem um software, que, em teoria, esse software tem que receber como entrada, sei lá, um identificador da pessoa e uma senha da pessoa. E esse software, como saída, deveria dar apenas o salário da pessoa. E a computação que o software faz envolve outras entradas de dados, que é, por exemplo, a leitura do banco de dados, enfim, para trazer o salário e mostrar para a pessoa. O que é confiar? O que é ser um software seguro? É a gente saber que, para qualquer tipo de entrada de dados que esse software receber, ele simplesmente está fazendo o que era previsto. Obviamente, qualquer um aqui já começa a pensar que, assim, é quase impossível provar isso. Certo? Então, assim, eu defini o que é explorar um software, porque definição do que é um software seguro ou o que é um problema computável, a teoria da computação já fez. Definir o que é explorar um software, acho que falta ainda. Então, a minha tentativa de definir é assim. Exploração nada mais era do que uma computação inesperada, causada de forma estável e provável, estatisticamente falando, ou probabilisticamente falando, por algumas entradas de dados que são criadas ou controladas. Então, imagina assim. As entradas de dados de um determinado programa, em algum momento, são controladas por um atacante, porque faz parte da interação do programa com o mundo que existe à volta do programa. Se o programa está lendo um arquivo e alguém consegue modificar o arquivo, isso é uma entrada de dados, isso é uma interação. Por que tem que ser estável e provável, de uma forma probabilística? Porque existem defesas que elas são estatísticas, mas elas realmente funcionam. Elas são defesas que são extremamente efetivas em vários casos. Então, um exemplo. Address Space Layout Randomization por um software extremamente simples e que só seja para casos remotos. É uma defesa relativamente estável, é muito difícil alguém provar um bypass, a menos que o software seja grande o suficiente para causar um memory leak ou tenha algum problema de design. Para vulnerabilidades locais, o ESLR é um pouco mais problemático, porque a quantidade de informações na mão do atacante é muito maior. Mas essa é a minha definição do que é exploração. Dado isso, o que é dado e o que é código? Qual é a diferença entre dado e código? Uma definição que eu, na verdade, peguei da internet e falava assim, dado é todo e qualquer tipo de leitura ou escrita na memória principal do computador, sem o propósito de interferir nas opções de computação. E código é a mesma coisa, só que com o objetivo de interferir nas opções de configuração. Alguém aqui concorda com essa definição? Vocês concordam que essa definição está correta? O que vocês acham? Eu também não concordo, para ser sincero. Antigamente, eu até aceitaria uma definição dessas. Mas a verdade é que o programa, ele é influenciado pelos dados dele. Então, os dados, de fato, controlam o programa. E isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente vai explorar a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, inclusive, que eu vou mostrar, literalmente abusa o fato do dado ser o que controla, de fato, como o programa executa e o que o programa executa. Um outro problema comum é o problema da decibilidade. Decidibilidade. A computação, ela possui problemas que são indecidíveis. São problemas que você não vai conseguir resolver, não adianta o poder computacional que você colocar. Eles são problemas provados por serem indecidíveis. Então, um exemplo de um problema indecidível é aquele que você não tem um algoritmo que resolva para o caso geral. Várias pessoas conseguiriam dar vários problemas. O problema da parada é um dos problemas clássicos da computação. Por que o problema da indecidibilidade é importante para a segurança? Porque existem construções de entradas de dados para programas que as construções são tão complexas, as entradas de dados são tão complexas, que é impossível você provar que o programa implementa o parser disso ou o entendimento dessas entradas de dados da forma correta. É simplesmente impossível. É um problema indecidível. Então, se você colocar HTML com toda a parte de HTML, com toda a parte de geração de modelos e dupla referência e começar a estender isso para várias das coisas usadas em SOAP, XML, é um problema indecidível. Os parsers não têm como provar que são corretos. E é aí que começa o problema de segurança. Se a entrada é tão complexa que você não consegue decidir se o seu programa é correto ou não é correto, o seu programa vai fazer coisas que eram, obviamente, inesperadas. Então, como é que a gente vai fazer para explorar o software? Então, basicamente, imagina que a entrada de dados de um determinado programa é uma linguagem. Certo? Ela é a linguagem que limita o atacante. Então, por exemplo, se você quer explorar o Adobe Reader, o que está te limitando? Ah, é tudo que o parser do Adobe Reader aceitar como um PDF válido. Certo? Não tem que ser um PDF válido. O que importa é que o parser do Adobe Reader aceite que é válido. Se esse parser não aceitar como é válido, você não vai conseguir chegar até o bug. Simplesmente, você nunca vai conseguir atingir aquele bug. Mas se o parser aceitar como válido, está valendo. Se o parser aceita que é válido uma entrada de dados binária, você consegue colocar elementos binários na memória do computador. Se o parser só aceitar como válido caracteres que são ASC válido, você só consegue colocar na memória do computador através daquele input de dados, caracter ASC e assim por diante. O importante é que quando tem uma vulnerabilidade, você está usando essa linguagem, que é aceita pelo parser do programa, seja lá qual seja o programa, e as suas primitivas do programa, elas são expostas, porque o parser aceitou um negócio que não deveria ter aceitado, mas ele aceitou. Justamente porque a linguagem era tão complexa que acabou aceitando coisas que não deveria. O que acaba acontecendo? Coisas internas do programa acabam sendo expostas. Então, se o programa utilizava um determinado formato binário interno do programa, mas esse formato binário faz parte do arquivo que o programa está fazendo o parser, agora você controla o ponteiro desse formato. E assim por diante. Quanto mais controle, mais fácil você tem de literalmente dominar o software. E como disse o Sergey Bratos, a weird machine is created. Ou seja, uma máquina bizarra é criada. Por que uma máquina bizarra? Porque todo mundo pensa no computador, que tem o famoso modelo da máquina de Turing, que está lendo da fita, está escrevendo e está escrevendo na fita e está fazendo operações. Você lê operações e faz operações. Você tem exatamente uma máquina. A única coisa é que essa máquina não era prevista. Agora, você está sobrescrevendo valores na memória porque o software te deixa fazer, mas o software te deixa fazer porque tinha um erro. E ele aceitou dados que não deveriam. Então, basicamente, o que é você explorar esse software? O software, ele é complexo. Isso aqui é só um exemplo dos parsers que tem dentro de um arquivo de Word que eu consegui criar. Então, imagina que isso aqui é uma visão do AIDA, do Word, do programa Word executando. E os pontos onde você vê bolinhas são parsers de entrada de dados. Ou seja, o formato de arquivo é tão complexo que os caras não conseguem colocar na entrada dos dados o parser de todo o formato. O parser, ele acaba espalhando por todo o programa. Em várias partes diferentes do programa, tem entradas de dados que são validadas. Isso é horrível para a segurança. Como você consegue, você sendo a pessoa de segurança, falar que esse software é seguro se quando você pega o software, ele é tão grande e ele é tão complexo e basicamente coisas que são validação de entrada de dados estão lá no meio do programa. É muito difícil fazer segurança de um programa desse. Então, por exemplo, essa bolinha aqui, foi um patch da Microsoft. Porque era onde tinha um bug que conseguia trigar e basicamente o fix foi adicionar uma nova validação de dados very deep inside, super dentro do código do Word. O que acaba acontecendo é assim, se você conseguir programar esse novo estado do software com esses dados que o software não esperava, mas que você conseguiu passar pelo parser, você consegue explorar esse software e expor as primitivas. Então, assim, o que o Halvar Flake falou numa palestra na Infiltrate? O Halvar Flake, para quem não conhece, é um dos suprassumos de engenharia reversa. Ele falou assim, exploração é configurar, instanciar e programar uma máquina bizarra. E olha que interessante, porque é verdade. A linguagem do software é a linguagem que essa máquina bizarra aceitar. Quando você aceita que isso é verdade, todo mundo parece muito mais simples. Então, assim, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas o pessoal fez código de máquina, que é literalmente um código a sempre válido, mas que também são emoticons. Vocês já viram isso? Então, você manda um código de máquina, se alguém literalmente jogar, por exemplo, no MSN, vai aparecer carinha, sorrisinho, choro, mas é um código de máquina válido. As pessoas fizeram o código ASCII completamente válido. Isso foi uma coisa já bem antiga. Mas também fizeram código em inglês, com palavras em inglês, que são códigos de máquina válidos. Tudo isso é aceito pelo seu computador, porque ficou tão complexo, que acaba sendo consequência da forma como essa máquina bizarra é programada, e as entradas de dados que são aceitas, e as computações que são operadas. Dado isso, como que a gente explora esses casos? Como que a gente olha um problema dessa forma, tá? Como eu mencionei, o ano passado, eu mostrei o Ataques à Memória Criptografada. E eu vou fazer um recap bem rápido do que foi o que eu mostrei no ano passado, e aí a gente chega para o que é novo desse ano. Então, basicamente, a ideia da palestra é a seguinte. Imagina um computador, o computador moderno, onde o atacante tem acesso à memória física, através, por exemplo, de um dispositivo que faz DMA para a memória. Como o atacante consegue ler e escrever essa memória, basicamente você não tem defesa nenhuma contra esse atacante. Se a gente olhar aqueles cinco princípios que a gente mencionou, o atacante controla os cinco. Ele põe o que ele quer, onde ele quer, no momento que ele quer, quantas vezes ele quiser, controlando a operação que ele quiser. Esse atacante é impossível de você proteger. É por isso que os ataques físicos são tão complexos. Basicamente, a única forma de você fazer alguma coisa contra esse atacante é tirar esse poder dele. Ele não pode acessar a memória física dessa forma. Aí surgiu tecnologias, tipo VTD, enfim, PMRs, outros tipos de tecnologias, por exemplo, desabilitar o Buzzmaster para que um dispositivo não consiga fazer DMA. Enfim, diversas tecnologias acabaram surgindo para tentar tirar esse poder do atacante. Mas a verdade é que esse atacante, se ele existisse, se você der esse poder para ele, é inevitável, você não protege contra ele. Uma das coisas que surgiu recente foi a criptografia de memória. O que aconteceria se ao invés de você tirar o poder do atacante escrever e ler a memória, você simplesmente adicionasse que essa memória está criptografada? Assume que o atacante não tem acesso a essa chave, porque o hardware é quem faz essa criptografia de forma transparente. Tudo que a CPU escreve na memória, existe um chip que vai lá e criptografa e escreve. Tudo que a CPU lê da memória, esse chip descriptografa e lê. Se o atacante acessar a memória direto, como ele não tem a chave, qualquer coisa que o atacante muda na memória, ele muda de uma forma randômica. Certo? Porque ele não tem a chave. Então, quando a CPU consumir aquele valor, o valor é decriptografado com uma chave que o atacante não controla e se torna uma coisa randômica. Como a maioria das criptografias, para implementar um modelo desse de memória transparente, vai ser uma criptografia de bloco, então, na verdade, não é só que o atacante corrompe aleatório. Cada bit que o atacante corromper, na verdade, corrompe o bloco inteiro. Então, nesse caso, por exemplo, 128 bits. Então, agora, o atacante não controla nem mais o que está sendo corrompido, nem o valor e nem o quanto. Certo? Então, você tirou algumas das primitivas do atacante. O atacante continua corrompendo memória a qualquer momento que ele quer. No entanto. Certo? A questão é, e aí, a gente preveniu esse atacante ou não? É a criptografia de memória suficiente ou não? Essa era a questão da pergunta da pesquisa inicial. Então, só para uma imagem vale mais que mil palavras, é assim que funcionaria essa criptografia transparente. Dentro do pacote da CPU, você tem o cache, os caches têm os dados em texto limpo, mas quando vai para a memória, já criptografa e aí vai para a memória do sistema. Quando lê, dá criptografa. Certo? Esse é o modelo que a gente está falando aqui. Percebam que esse modelo é real. Algumas empresas já anunciaram computadores com memória criptografada como um todo e também já anunciaram uma coisa ainda diferente. Onde cada máquina virtual, imagina que cada máquina virtual, literalmente, quando você está usando virtualização, está usando um espaço da memória principal. Baseado na máquina virtual que está ativa, quando a CPU lê, o dado, basicamente, esse chip criptográfico que está no perímetro, ele criptografa e decryptografa com a chave daquela máquina virtual. Certo? Ou seja, o modelo existe, é real, é uma tecnologia real. Qual que foi o ataque que nós inventamos, que eu mencionei no ano passado? A gente chamou de Blinded Random Block Corruption. Blinded, porque o atacante não sabe o que está na memória, ele não tem acesso a decryptografar a memória. Random, porque quando ele muda, como eu disse, muda randomicamente. Block, porque a cifra é de bloco. E corrupção, porque é isso que ele tem. Basicamente, só para explicar em alto nível, um exemplo que nós demonstramos que é explorável. Então, imagina que você tem, por exemplo, um programa de login. Nesse caso, era realmente a lógica do programa de login do sistema Linux. Onde o programa de login, ele checa se existe um mecanismo de pré-autenticação habilitado. Se existir, ele vai chamar esse mecanismo. A ideia é, imagina que você está em uma rede corporativa, você tem dois computadores, você se loga em um, digita a senha e tudo mais, quando você se logar no outro, porque os computadores se confiam, o segundo computador não te pede a senha. O que acontece? Em algum momento, no programa de login, ele checava uma flag, que esse mecanismo de pré-autenticação seta. Se a pré-autenticação aconteceu, essa flag é 1, se não é 0. Então, era muito simples. Se, basicamente, a autenticação aconteceu, você bypassa a lógica que pede senha e o programa de login simplesmente te loga. Então, olha que interessante. O que acontece? Se o atacante, na hora que o programa vai checar essa flag, o atacante conseguir corromper a localidade de memória que ela está, o atacante não tem controle ao valor exato que ele corrompe, ele só sabe o local que está. Ele corrompe aquele local, 128 bits vão ser corrompidos, ou seja, tudo que é relacionado com a pré-autenticação, só que a pré-autenticação nem sequer está habilitada nesse computador. Não importa, porque não está checando se está habilitada, ele está checando se a flag foi setada. Você corrompeu essa local de memória, não importa o valor que depois da criptografia vai surgir. Pode ser 1, 2, 4 bilhões. Não sendo zero, o atacante ganha acesso à máquina sem sequer digitar a senha. Olha que interessante. A memória é criptografada, o atacante não tem visão sobre essa memória, ainda assim o atacante ganha, porque a primitiva que a gente deu para ele de corromper a memória em um momento que ele quiser é extremamente poderosa. Então olha que legal, se a gente olhar para a segurança da informação através das primitivas, a gente consegue olhar quais as primitivas o atacante tem no problema original, quando você adiciona uma determinada mitigação, quais são as primitivas que o atacante talvez não tenha, e o que a gente realmente adiciona de barreira para o atacante. Certo? Obviamente, como eu disse, daí a autenticação procede. Isso daí, na verdade, percebe que essa primitiva de escrever em qualquer lugar, a qualquer momento, cria um negócio que a gente chamou, que na verdade é conhecido como um talk to all race condition. Porque na verdade nenhum cheque de memória, nenhum nada que aconteça no software, de verdade é válido. Porque você consegue mudar depois que o cheque aconteceu, que foi bem o que aconteceu aqui, né? Ele está checando se está habilitado. E se estivesse habilitado, ele deveria ir para essa autenticação. Mas como depois que já aconteceu, é aí que a corrupção acontece, o cheque é inútil. E assim por diante, né? O que a gente pensou? Beleza. Percebam que nesse ataque que a gente demonstrou, que foi a demonstração do ano passado, só dava para acontecer porque o código checava se o pre-out flag não era zero. Então, assim, se você olhar aqui, basicamente essa checagem está falando, ó, se não for zero, certo? Vai autenticar. Muita gente falou assim, tá, mas isso é uma baita de uma limitação. Né? A limitação é absurda, porque se o código fosse bem escrito, ele não ia checar se não era zero, ele ia checar se é um. E aí não tem mais o ataque. Olha que interessante. Beleza. Só que assim, para para pensar o poder do atacante de novo. Esse atacante consegue escrever na memória de forma, a qualquer momento, em qualquer lugar. A gente achava que isso era muito poderoso para estar tão limitado. É isso que eu vou discutir um pouco esse ano. Mas antes, deixa eu só rapidamente falar, que como eu disse, esse ataque também vale para a cloud. Tá? Que foi uma das demonstrações que eu mostrei também no ano passado, que se o seu Hypervisor tiver um monte de máquina virtual, é a mesma coisa, a criptografia também vale, também é o mesmo ataque, as primitivas são as mesmas, e a gente usou e mostrou. Tá? Isso foi tudo que mostrou para o ano passado. Agora o que acontece? Como a gente consegue transformar uma primitiva que a gente sabe que o atacante tem, que é extremamente poderosa, em algo que ele ainda assim ganha, e não uma coisa que o software consegue vencer? Aí vai o entendimento, né, do problema. Então, eu resolvi colocar alguns desenhos, porque do ano passado eu senti que algumas das coisas do problema não estavam claras. Então, olha que legal. Imagina que aqui é a memória, ela está criptografada. Aqui é o que a CPU vê. Não importa, o normal é o cache, mas imagina como se fosse uma outra memória. A CPU não sabe que tem criptografia, a CPU não vê isso. Alguma coisa, algum chip no meio é o que está fazendo. Quando a CPU lê o endereço, por exemplo, zero, na verdade, toda a leitura na plataforma é do tamanho de uma cache line. Então, no caso, a cache line são 64 bytes, 512 bits, então, na verdade, ela está lendo vários blocos criptografados. Para facilitar, imagina que estivesse lendo somente um bloco. Mas mesmo que a CPU só peça o endereço zero, ela vai ler uma cache line inteira para a área de memória não criptografada. Certo? Como a criptografia que a gente está falando é de 128 bits, pelo menos é o que está na literatura do que já foi lançado, então, a gente, beleza. Então, cada endereço a gente poderia considerar como se fosse um bloco de 128 bits. Se eu mudar qualquer coisa no endereço zero, na verdade, eu estou mudando nos primeiros 128 bits que está na memória. Certo? Ficou claro? Beleza. O que acontece agora? Agora, imagina que nessa memória, nesses 128 bits, você tem essas seguintes variáveis. Variável A, B e C. Está lá, está na memória. Faz parte dos mesmos 128 bits de memória porque está uma depois da outra na declaração do programa. Olha que interessante. Se a variável A, por exemplo, é um unsigned char, é um tipo de 8 bits. A variável B é um unsigned short, um tipo de 16 bits. E a C é um unsigned int, um tipo de 32 bits. Se você corromper o endereço zero, na verdade, você corrompe 8 bits de A, 16 bits de B e 32 bits de C independentemente. O que quer dizer independentemente? Uma das propriedades da criptografia é que se a chave, se o algoritmo for forte, a distribuição do valor e o impacto nos valores afetados quando você muda um bit, é igual. Ou seja, se você mudar o bit zero, cada um dos 128 bits vai ter 50% de chance de ser zero ou um quando a decriptografia acontecer. Eu não sei se alguém já matou onde eu estou tentando chegar, mas basicamente, apesar da chave ser 128 bits, e se eu quiser brute forcear o bloco inteiro, eu precisar de 2 ao power de 128, na prática, se eu quiser controlar só o valor de A, eu preciso de 2 à potência de 8. Se eu quiser controlar B, eu preciso só de 2 à potência de 16. E se eu quiser controlar C, eu só preciso de 2 à potência de 32. Eu não preciso quebrar a criptografia. Eu ainda assim consigo, com 2 à potência de 8, por exemplo, 256 tentativas, conseguir o valor que eu quero em A. Completamente controlado, sem nunca quebrar a criptografia, simplesmente porque a criptografia age da forma como ela deve agir, mas ela foi implementada num problema que não era o problema que ela deveria resolver. Então, olha que legal. Qual que é a ideia? Se a gente descobrir um local onde eu consiga fazer brute force, onde o tipo de dado do elemento seja, por exemplo, no máximo 32 bits, porque 2 ao poder de 32, a gente consegue fazer um brute force em 15 minutos. Onde cada vez que eu corromper, o sistema simplesmente não crasheie. Onde os dados adjacentes àquele que eu estou sobrescrevendo não me importam para o objetivo que eu quero, para, por exemplo, elevar privilégios no computador, eu basicamente ganho. Dado que eu sei agora tudo o que eu preciso, vamos procurar, né? Dá para a gente fazer um bolo com tanto ingrediente? Essa é sempre a pergunta de explorar um software ou explorar qualquer coisa. Você olhou as primitivas, você sabe a primitiva, você entendeu as limitações, o que você consegue. Perceba que, com essas novas limitações, a gente conseguiu algo muito mais poderoso do que a primitiva original. A primitiva original nos dava uma escrita, só que era aleatória, eu não controlava o valor. Com essa nova primitiva, com um pouco mais de limitação adicionada, agora eu consigo escrever o valor que eu quiser. Isso é muito mais poderoso. Obviamente, eu já sabia que, quando eu cheguei nesse ponto, eu já tinha certeza que eu ia encontrar alguma coisa para mostrar. Aqui é onde a pesquisa já só virou, agora, a hora bunda trabalhada. A parte intelectual acabou. A hora bunda trabalhada é literalmente sentar na cadeira e achar agora o caso que você precisa. Então, olha lá, eu fui apelar para o kernel do Linux. O kernel do Linux tem uma estrutura de dados que é a TaskStruct. A TaskStruct, ela é uma estrutura de dados que controla informações de cada um dos processos rodando no sistema profissional. A TaskStruct, dentro dela, tem uma outra estrutura de dados que é a estrutura Creds. E a estrutura Creds tem mais ou menos esse formato, que basicamente controla as permissões que o seu programa tem. Interessantemente, se eu sobrescrever qualquer coisa aqui, mas eu conseguir que o eu e o ID fiquem zero, eu simplesmente com o eu e o ID zero vou lá e volto os valores para todos os outros elementos. Então, é a estrutura ideal. Eu preciso achá-la na memória. Ela está em um cache, que é um cache de objetos pequenos no kernel, então tem um trick para achá-la na memória, eu vou mostrar quando eu mostrar o vídeo. Mas, enfim, se eu conseguir achar isso na memória, eu tenho o alvo perfeito. Então, vamos ver. Por quê? Porque não importa o alinhamento dos blocos, então imagina se tiver G de EOID, SG de EOID, não importa como os dados estejam nos blocos, que é o alinhamento na memória, se eu sobrescrever o valor aonde tiver o EOID, eu vou conseguir brute forcear, como o brute force, querendo ou não, é 2 ao poder de 32 para qualquer um desses elementos se tornar zero. E eu só me importo com um deles, é 2 ao poder de 32. 15 minutos, como eu havia dito, para poder fazer o brute force. E eu nem preciso me preocupar com o alinhamento de memória, o que foi conveniente. Então como é que eu faço? Eu sempre crio a tabelinha, eu coloquei todas as limitações que eu tenho e aí eu saio olhando os casos onde cada uma das limitações tem o check. Então a primeira limitação, os elementos sejam de diferentes tamanhos, enfim, os elementos que vão ser corrompidos, é assim. Um desses elementos é o elemento que eu tenho interesse e ele é pequeno o suficiente para eu fazer brute force, sim. O valor, eu tenho uma forma de saber que eu consegui o valor correto, eu tenho, porque o meu processo passou a ter poder administrativo na máquina, então sim. Aonde qualquer um dos outros elementos que sejam modificados não afetem os meus interesses, sim. E aonde para qualquer coisa que eu mostre não afeta a estabilidade do sistema. Agora eu sei que é sim, mas na época eu estava na dúvida. Então, a melhor forma de você, quando você tem uma dúvida é você faz o protótipo e demonstra. Então quem que é o fundador desse pequeno hacker, né? É a pergunta que não quer calar, né? Basicamente, antes de eu mostrar o vídeo, só porque vai ter o vídeo, eu vou abrir para falar as limitações do ataque. Existem alguns desafios, tá? Por enquanto, eu preciso de um processo na máquina-alvo. O processo não precisa ser administrador, não precisa ter privilégio nenhum, mas ele tem que estar rodando no processo na máquina-alvo. Então eu vejo isso como mais realístico, por exemplo, quando você ou quer elevar privilégios na máquina, ou quando é um ambiente cloud providing. Porque no ambiente cloud, geralmente tem algum software do provedor de serviços, por exemplo, software de backup, etc., que já está rodando na máquina. Isso é uma limitação desse meu demo, tá? Na prática, eu tenho certeza que vão ter outros processos que, vamos imaginar, você achou uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade te dá poder só de usuário. Você injeta o seu código nessa vulnerabilidade e usa esse ataque para elevar ele para o administrador. Ou você simplesmente usa o fato de você conseguir controlar agora a corrupção dos valores para causar uma vulnerabilidade que não existia num software. E agora mesmo que você não tenha poder nenhum, que você não rode nada dentro da máquina, você ainda assim consegue acessar a sua máquina. Enfim, isso é só a limitação do demo em si, tá? Eu vou abrir para perguntas enquanto o vídeo roda, tá? Então, se alguém já tiver perguntas e já quiser ir fazendo, senão não vai dar tempo. Mas, basicamente, o demo é assim. Você tem duas máquinas virtuais. Uma máquina é a máquina vítima. Então, como vocês veem, o usuário é BSDemon. Ele não tem privilégio de ler um arquivo secreto. O PID dele é 1001. E, basicamente, ele rodou um processo. Eu já vou explicar o que é esse processo que a gente rodou na máquina vítima. A máquina cliente é a máquina que está fazendo, que é o atacante, e a máquina que está corrompendo a memória da máquina vítima. Então, percebe que o acesso a corromper a memória é o que interessa, só que a corrupção é randômica. No programa cliente, vocês estão vendo que eu criei um monte de processo e foi terminando os processos? Aqui foi criando e matando os processos. Isso é uma técnica super comum para você achar coisas na memória. eu tirei essa técnica de exploits de kernel. A ideia é, você cria um monte de alocação de memória e aí você tira uma das alocações porque você cria um buraco. A próxima alocação vai ser nesse buraco. Então, eu sei aonde está o que eu quero corromper exatamente por causa desse mecanismo. Percebe que cada vez que é corrompido, a gente não está imprimindo cada corrupção, está imprimindo a cada 10 segundos. Então, tem milhões de corrupções acontecendo. Mas olha que o processo era o processo 1001, corrompeu, ele virou o processo menos 3 bilhões, corrompeu de novo menos 3 bilhões, corrompeu de novo menos, sei lá, 500 mil, corrompeu de novo o número mil, corrompeu de novo 60 mil. Enfim, cada vez que eu corrompo, o eu e o ID estão pegando um valor randômico, aleatório, que é uma primitiva dessa cifra. O que eu preciso é que uma hora vire zero. E eu vou corrompendo. São 32 bits. Certo? Se é uma hora virar zero e vai virar dois ao poder de 32, que dá 15 minutos mais ou menos num computador moderno, via VMs, ele simplesmente ganha. Obrigado a todos. Estou por aqui. Obrigado.